As seis meninas da frente, é isso? Tem seis? Eu quero um cada meio de limónio. Vou testar isso. Abre, pode abrir, pode abrir, pode abrir, abre. Aí. As de lá também, abre. Já abre. Não, filha, não, filha. Eu tô tirando, livrando o meio, tô livrando o meio, tá linda? Isso, abre, abre. Era mais um que ela tinha que abrir. Isso. A outra no meio, meio. Ok, deixa eu me estando certo. Eu gostaria que as meninas não estassem olhando e gostaria de guardar parado. Senão eu não consigo. Tá faltando uma aqui, Tarita? São duas mesmo? Tá, legal. É que eu tô com um ímpar, né, filha? Entendi. Ah, mas vai ficar tão bonito assim. Tem uma cena lá atrás, né? Faz mal. Fica seis e cinco. Só que eu acho que elas podem abrir mais. Quem é ponta do meio? As cinco. Eu vou falar com as cinco agora. A ponta aqui, olha. Olha pra mim. A ponta abre. A ponta abre. Abre. Aí. Agora todas se coloquem, por favor. Não. A outra fechou. Eu tô...